Salve, salve, galerinha do TS3 Beleza, começando mais uma livezera e monstra Pra vocês E é nóis Salve, Jonathan Matheus Já é bem-vindo aí no canal Se inscreve e deixa o like O Jonathan aí Minha PSN tá na descrição Salve, Daniel de Anuário Ah tá, Jonathan Matheus Você é deles, mano É monstra, hein Que top, né Então eu vou ser aqui Boa livezera Vou colocar o som aqui, vai ser insano aqui os vídeos aqui, é um rapaz geral Você é louco Aqui, ó Ixi, não moto não Aí, ó Agora eu não quero ir start Tá calepal nesse maquinas Mano, start não quer pegar, velho Meu controle já tá ficando tudo ruim Olha Ô bolinha Salve, Luiz, mano Mano, meu controle tá zoado Não quer pegar Agora pegou Mano, mano Aí, o bolinha tá correndo Ih, eu vou entrar no jeito online aqui, mano Aí eu pego um carro monstro lá Ô Tá ruim, meu controle, mano Aí, pessoal Vamos Deixando o like aí, mano Se inscrevendo aí quem é novo no canal E bora jogar com nós Que a PSN tá na delição Mano, meu controle tá tudo ruim, mano Já tá na hora de comprar outro controle Origem ainda, mano Comprar outro controle origem Aí, ó Aí, ó Fio Ó, logo um trajinho insano aqui, ó Trajinho insano Mas Start tá ruim pra caraca, mano Cê é louco Não tava fazendo nenhum Live esses dias aí, pessoal Porque ontem, mano Tava ruim, mano Tá mal frio aqui Cê é louco, mano Aí, molhou, mano Fiquei zoado Tô gripado Olha a fita aí, cara Ficou nervoso Passar a moto Vai aqui, ó Ih, se a live, se a live Tá trabando demais, mano Tô gripado Tô gripado Tô gripado O que é isso aqui? É, mas a gente tá ruim pra caraca, mano. A internet está vazia, né? Nossa! Tá travando pra vocês aí, mano, a imagem muito aí pra vocês, mano, se quiser é por causa da minha internet, mano. Nossa! Cê é louco, cê é daqui, cê é, eita caraca, mano, logo morri, cê é louco, mano. Tá travando a live aí, pessoal, acho que o chat bugou, mano. Ali manda um oi aí, fala alguma coisa, mano, acho que tem alguém mandando um oi, sei lá. Acho que o chat meio bugou aqui, mano. Mano, a imagem tá ruim pra caraca, mano. Calma aí, pessoal, porque eu tô aqui no PC e eu montei o PC perto aqui, o celular tá fazendo a live, aí eu tô jogando aqui, eu tô com o celular e o computador aqui, aí não tô olhando pro celular. Tô vendo se aí mais tá boa, essas coisas, mano. Tô vendo aqui que não tá tão boa, né, mano. Isso é louco, mano, tá ruim. Caraca, eu mais, mano. Hoje a internet não tá tão boa, mano. Já a live não vai ser tão... Eu vou fazer assim, ó. Óbvio, marca de uma vez, entendeu? É assim, filho. Sion, tchau, tchau, tchau. Como você tavaチャンネル, tá bom? Tipo, tchau, tchau. Ah, agora sim, ó. Deixa eu ver se estão me bugando as lives. É, está travando o teco. Coloca para correr, Marquinhos. Deixa eu ver se eu vou pegar esse carro se eu não botar lá nem na frente. Mas tudo bem, né? Vamos nessa. Nossa, eu bati aqui. Beleza. Perfeitamente eu bati. Vamos entender que está muito bem. Se é louco, a polícia já me perdeu de vista. E muito de fogo, ó. Então, isso aí. O que é isso? 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 mesmo, cara, mano. Se eu estou jogando o meu irmão mesmo, mano. Eu tinha um hack aí, mano, mas eles não estão online. Geraldo está dormindo aí, curtindo as férias. Não esqueça de jogar comigo aí, mano. O pessoal está na descrição, hein, mano. Deixa eu ver o que é aqui, hein. A leitura número 1. Não nunca ter filhos. Vamos aí. Nossa, bati bem ali, mano, isso é louco Olha isso, bati aqui, mano, olha isso, pra que isso, mano Que necessário fazer isso, 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 isso Fazer uma outra história Eita, bati, bati Eita, bati, vó Eita, bati, vó Eita, bati, vó Eita, bati, vó Mas perecibendo e vô Eita, bati, vó Eita, bati, vó O que é o nome desse barco? É iate mesmo que ele nem tenha o tamanho certo para o iate ele tenha Sim Pula cara, vai, 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 tô colado, tô colado, vai, vai, vai Isso moleque Nossa 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 Minha Eu acho que não tá essa aqui, ó. O bicho aqui, ó. Não sei se você tá com essa aqui. Não, você tá no queixo. Um tiro no queixado assim. Queijo. Queijada. São quanto está muito cada uma mistada. Ckea... São não fostas, bro. Quenos? Cam, dê uns asámosos, bro. Àsani! Dan! Help! Help! Todos estão escravsexos. Pris de ainda. Ficices aqui e dança. Ah! F***ing fuck! Get in here! Get in! Don't dab me, you little shit! Give it your host, he's not seaworthy! Hey! It's the old nail leg! What the fuck? I'm gonna call you from charity and price! All the fucking boards! Let's stop this ship from sailing! Oh, I'm gonna pack my bed, I'm gonna take a frio, and 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 I'm gonna break down, not yet! Frio? I'll take a frio, and I'll take a frio! And then I'll take a frio, and I'll take a frio. You want to play? I'm not sure what it's going to be in my store. It's just going to the yellow point. What? Wait a minute. You're right? Tá bem, o quê? Caramba! É tudo você quer, cara! Não é uma coisa que você quer. Eu... Eu... Eu estou com um parto, e eu... Eu vou me ser pessoal, meu é code... Eu sei que eu sou do que eu sou. Eu sei que eu sou um pedaço de vida. Já eu estou brincando de dúvida disso. Tá indo, assim? Eu sou só conhecedor... Eu sou bạn, eu sou eu deus bães... Eu sou você que euer, eu sou eu, eu sou eu! Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu... Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu... Eu quero que você faça essa coisa. Eu quero que você faça um pedaço em casa. Ah, ótimo! Leve-me com o Home Invader! Eu vou te dar um pedaço, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem? Franklin, me dê um favor. Call me a taxa, por favor? Não tem problema! Ei! Eu preciso de uma caba para alguém que possa sair. Los Santos Custos, por aqui. Eu vou te dar um pedaço em casa. Ok, obrigado! Obrigado, mano. Ei, mano. Nós devemos dar um pedaço, sabe? Nós não temos que dar um pedaço em casa. Não tem problema. Mano, eu posso perguntar sobre isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou te chamar de inscrito. Você está colocando por 5.5, certo? Eu acho que eles não recebem tantos pedaços de piratação no Great Ocean, sabe? Mas... Eu odeio esse pedaço. Ei, então você, uh... Duplugs Yacht? Não, não. Nem mais? Não, eu não. Nem mais, eu quero dizer, mano. Não, não. Não, não realmente. Esse pequeno pedaço fica em sua sala todo dia, e eu não tenho muitas outras pessoas para ir. Não? Eu gosto de olhar para ele. Você está vendo? Sim. Eu venho para a marina, sento no dock, me dou uma bebida, e me olhe. E me olhe. Jack... Eu já estou com articular. Hehehe. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BELISA 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 internet não dá pra perceber abaixo não, tá? você só tá percebendo isso por causa da Live, inteligente. ahoo... SUOMAR MIDE e aí e aí e agora eu não sei se eu passei do ponto é não só um pouco que tá longe e aí 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 e não e só isso e fala aí mano Está digitando pelo visto Porque está demorando para falar Era só para lembrar Seu nome mesmo Nossa Sério que ele esqueceu seu nome Hoje é mico Beleza Quero ver os drifting things Não sei o que é Olha os drifting Drift não é assim Com esse caso eu só estou improvisando Mas vai levar Na traseira Não é só jogar ele Por causa de lado Bem relevante Tira esse programa O programa do app de gravar Coisa véia da peste Tem que ser assim inteligente do caramba Já tentei tirar Mas não tem lá como tirar E achar outro programa melhor É que é o único que eu achei que era melhorzinho essas coisas Para fazer live E aí E aí Era isso que eu queria fazer Youtube né Youtube vacilou Vacilou Vem 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 Que isso Mano Vem Duque Baixa X Fox Vídeos E O melhor que O melhor que tem navegador Ah Meu adeus Eu não falo nada Beleza, eu quero falar pra um hétero que a gente nem confia, confia Que a gente nunca nem viu como é a nossa vida É uma delícia Ah, para, mano, para, mano Pai de família de novo não, mano, para Meu Deus, irmão Eu sou um exaviado, porque pai de família já era, mano Sai de... sai das... Sai dessas Daí, sai dessas Sai daí Não, eu quis dizer sai daí Não, tem foto Também fala, sai daí, dessas Dessas, eu quero ver É, vai dar uma hora de live Mas faz a live então Não, não, não A live é mais de modo discurso Corretor automático É verdade, mano Corretor é um foda É a pior coisa É que quando você quer escrever algo, vai outro Aí dá um mico da polo Corretor automático Aí dá um mico da polo Corretor automático Corretor automático É uma merda É uma merda Nem sei por que existe essa bosta Você sabe por que existe, Felipe? Sim, 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 sim Eu vou parar aqui Oh, é uma merda Eu f*** A mi... O barco do motorista What the f*** Eu escrevi o basquete Al contrário Mandei... O é errado Basquete Por que O que é? O que é? O que é? Beleza, olha o que que eu tô fazendo Que eu sei que vai dar merda Olha só o que que o Franco tá fazendo Que ele sabe que vai dar merda Ah, bati, bati Não Não Sério que eu tenho que ir pra lá, mano Ah, não sabia que era pra ser assim, né Ixi, meu, saí dessa, você é louco Mole, tu, saí falíssimo Tá maluco Ah Ok, we are in, baby Let's get this back to the nuts E aí This was not how I saw my day going I remember you before you was the one to be when you just was And I remember you and JB before y'all was dope, baby Shit, Jay Não sei o que eu tô jogando não, louco Meu primo Ui Let's get this back to the nuts Mais de quatro vezes, isso é louco Não sei se eu não lembro Isso é hardcore pra mim já, mano We are born We are born Stop Stop it Stop it Stop it O que é isso? E aí eu não tenho paciência para essas duas e o que que eu vou dizer e o amor de Deus E aí eu vou fazer as coisas aqui E aí 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 Só que biraz críticas Eu acho que eu vou gravar Eu deixo de dar uma hora de live e eu... Isso que não precisa gravar É Fazer moço... sei lá Ai que é para tu ir no puteiro do GTA pegar umas gatas, foi isso que ele falou. O puteiro? O puteiro. Pô, esse doizinho não tem o que fazer, né, mano? Verdade. Agora é o que eu tô jogando no doizinho. Tio de uma pute. Doce, é bacon? Michael, Michael, Michael. Delicioso. O puteiro. O que é que eu tô falando puteiro? Foda-se. Não tá palavrão. Esse cara já tá falando? Não, fala nada. É verdade, copyright. Esqueci. Sorry. É muito, hein? É muito, hein? É uma bagunçação. Nossa! O que que tu tem na cabeça? Vai, filho. Avisse o carro aí. Vai entrar logo de uma vez por todas, filho. Agora ele ficou esperto pra entrar no carro. Vinho. Vinho. Tata. Que? Eu no armário também. Meu Deus, viu, mano? Ele tá parecendo que tu é dele. Certo. 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 Eita. O que é isso também? O que que ele disse? Eu vou entrar na sessão pública e acho que eu vou sair zoando, filho. O melhor é sair zoando. É a tua, seu... O que que ele disse? Curma. Não dá uma mensagem aqui no dia. Safado do caramba. O que que ele disse? O que que ele disse? O que que ele disse? O que ele disse, meu louco? Parece que o cara tem uma língua só dele. Nunca e nem vindo. O frio do caramba. Frio, 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 frio. Tem como parar? Obrigado. O que ele disse agora doeu? O que ele disse agora doeu? Você sabe o que é doeu? Tá frio. Exatamente. Ele falou alguma coisa? É... Mano, entrou no... Já tem hacker aí, ó. Mano, olha isso, velho. Beleza. Já tem moda ali, mano. Mano, já tem moda aqui. Nossa, já se sentou. Pode ver essa aula de lá, ó. O jogador de bota pra disputar. Já tá aqui. Já tá aqui. É uma dica, ó. Eu... Eu faço o que aqui? Eu falo. Já me travou, entendeu? Aí, ó. Não tem graça, mano. É, eu sei que é a parte mais sem graça do negócio. Eu já vou aqui desligar o videogame. Ligar de novo. Porque sempre eu venho engraçadão. Acabei de entrar, o cara já me puxou, mano. Ó, pipipi. Uau. Pipipi. Vai ter como? Foi você não. Foi o hacker, louco? Ó, que me travou. Ficou me puxando toda hora e travou de vez. Travou de vez. Tem como parar? Muito obrigada. Não. Não? Tá brigando. Tá brigando. Ah, mano branca. Off line. Tem um jeito é a Sanders aqui, mano. 10, 10, 10, 10. Já, já o meu celular vai descarregar Aqui, botar pra carregar Então, vai da última vez Não, tá 29% A coleta saia, né? Ó Talvez a manhã de tarde Vou fazer live Talvez Porque a manhã de noite não vai ter live Eu quero jogar um basque, mano Um basquete, velho É o que, Luiz? A diferença de um viado e de um homem É o que, filho? É o que, Luiz? Olá Tudo bem? Eita, bati aqui Seja bem-vindo no canal Olá Olá, meu amiguito Olá, tudo bem? Não, é mais um espanhol Olá, amiguito Ou não Bora deixar o like O likezão Deixa o like E se inscreve no canal E compartilha E é nóis Caraca, Luiz Caraca, Luiz Pra que tudo isso, mano? Não precisa de tudo isso, cara Todo mundo já entendeu Sessão Privado Vou pra sessão Pública Porque, mano Vai sim entrar Só eu e o Luiz Aí não tem graça Só nós dois Na sessão Uma das Não tem graça Pra que é Um... Isso é p suburban, por exemplo Sessão privada. Sessão privada do Vigênio. Olha, esse dia é normal. Esse dia está numa história. Mano, tá dando limite essa merda, mano. Eu tô na hora. Quer ver o que é isso? Não, eu não conheço. Você conhecia o nome? Aquele aqui. Maravilhoso. Beleza. Beleza, gente. Achei que ia ser outra coisa. Eu pensei que ia falar alguma coisa. Uma merda, né? Eu já chego nas pessoas e faço assim, ó. Aí você fala, como que é? Toma. Toma. Saca a foca. É, esqueci. Você tá dando mal no histórico. Nossa. Nossa. Já faz assim, cadê o... Ó, eu mirei certinho, não foi? Não alcança até lá. Não, não vai acertar. Acredito que eu me atrevo, mano. Beleza. Modo. 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 Ó. Ó. Ó, tá aí do armário. De dedo. Ó, tá aí do armário. Desinte. Mas tem de bosta nenhuma. Foi fato da baleia, mano. Ah, beleza. A baleia foi zita. Nossa, eu tô te saudando dessa piada. Como a cianinha faz mal. Ei, pode contar aquela piada da baleia da live passada, por favor? Como a cianinha faz mal. Beleza. Cê vai sentar na cabeça. Ele falou não. Ah, mano, pelo amor de Deus, por favor, tô com saudade dessa piada. Obrigado, Luiz. Agora você convida, Luiz. Por favor, Luiz. Ah, não. Vai falar que travou meu pé, estrei de novo. Ah, tá. Eu já sei. Se tivesse duas baleias, se tivesse duas baleias e uma atirasse na outra, o que ia acontecer? Baleia. Não, o que que uma... Baleiada. Não, pera, pera. O que que uma baleia ia falar atirando na outra baleia? Baleia, baleia, baleia. Era essa, não era essa a baleada. Mas pode ser baleiada também. O que uma baleia ia... Uma baleia tirasse na outra baleia. Vai ser baleiada. Não, entra as bula. Foi isso que ele falou. Ah, tem um bagulho do Chaves que fala, entra as bula. Não, entra as bula. Pera, ele falou, mas... Chaves? Pra ficar mais divertido. Ô, treto. É treta. Não vai colocar isso, né, mano? Não, não vai colocar isso, não é, mano? Ele não escutou, não escutou. Mas não é pra colocar... Não é pra colocar isso, não é. Não é pra colocar isso, não é. Ai, que puta, Zé, pra ele. E aí, Lido Chaves? Não é que like burro e dá zero pra ele, só isso. Você vai sentar na cabeça. A cabeça. Mano, já tem moda aqui, beleza. Como assim você já sabe que já tem moda? Ah, tá subindo, tá colocando, contando, contando minha minha conta, as ideias. Dinheiro na minha conta. Beleza, móvel. Legal. O carro não tá de drift. Eu vou colocar de drift. Você pegou o carro de... o meu carro de drift. Mas não tá de drift? Beleza. 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 Olha lá o moda. Deixa eu ver quem é. Olha esse cara aí. Olha esse bagulho de janeiro, mano. Nossa, eu adoro, isso é louco. Mas se não tivesse da atualização do GTA 5 de Playstation 4 e Xbox já não ia ser foda, mano. Eu gosto de brincar de liso, mano. Trava de laser. Não é impossível. Se tivesse isso eu ia foda. Eu gosto de bruma. Vou matar a luta. Eu não plena. Eu gosto de bruma. Eu gosto de bruma. Eu gosto de bruma. Eu gosto de bruma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A química deve ser difícil. A química é chata, hein, Marcelo? Sério? Muito. Pra mim não deve ser porque eu sou uma pessoa que adora ciências. Eu caguei ontem. Beleza, beleza. A química é em cima das ciências, filho. Não, então com certeza eu vou derrubar o dela agora. Mundo, por que você falou isso? O quê? Ele falou, já caguei ontem. Por que você falou isso? É, foi pra ele cagar. Beleza, tu vai se matar. É. Ma... Ma... Que lindo. Hum... Que lindo. Já puxou o dinheiro, ó. Olha lá o safadinho. Pum, pum, pum. Pum. Mata esse miserável. eu matei quem era para matar velho não as vingança não que é plena matar alma e veneno Beleza tu matou o policial chamou policial mano o pessoal não caiu olha o pessoal caindo eu tinha um coco a gente caiu que nem uma bomba é sério que você tá tirando em dinheiro tem nada para fazer verdade não acertei o carinha acertei de novo vai cortar pouquinho Luiz ó desliguei a luz vai cortar pouquinho Luiz vai ficar de novo caramba vai caramba vai de novo vai ficar caraca Luiz é fome segunda vez a FK Cristal ele caiu de toda sessão muito suspeitando que a mãe viu ele jogando e dando as bocas sim não mas eu não vejo a cabeça o que que eu devo ter aprontado para isso para você não é Felipe não é Felipe e e e e aqui ninguém acha até a polícia e já viu Luiz esse bug aqui mano eu disse que ele tá AFK na live na live mas tem pessoas assistindo não eu quero dizer que ele tá AFK na live ele tá AFK não tô falando que ele saiu tem uma pessoa fazendo transmissão de GTA 5 PS4 tem uma pessoa fazendo transmissão de GTA 5 PS4 não acho que é o GigasMod PerkMods eu sei insano vai cortar copinho caramba vai cagar vai ficar quantos? quantos o que? pessoas assistindo três uma com Luiz né esse cagado aí que só fica AFK não é bem e cair do bug não não é bem é é o que você disse? cai do bug nem isso é pista? não, você tinha falado alguma coisa na hora que eu falei assim nem bata fica de boa fica de boa aí pessoal eu vou subir aqui é 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 por isso olha lá, eu bato no controle o negócio mexe é, o controle já tá ruim 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 I'm taking you out! Asshole! Opa! Can't take you off my face. Mhm. Oh yes. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?